Encerrou no último sábado a Semana Nacional do Trânsito. Policiais militares, em conjunto com as equipes de bombeiros do 2º Subgrupamento de Bombeiros Independente e ainda Departamento Municipal de Trânsito, realizaram ações voltadas à conscientização no trânsito. Uma semana inteira foi dedicada ao tema e que é vista com bons olhos pela Polícia Militar. É muito importante nós termos uma data, uma época para a gente marcar e discutir as questões relevantes. Qualquer assunto importante que gira em torno da nossa comunidade. E o trânsito não é diferente. Hoje, no trânsito, a gente tem várias vítimas, pessoas que, inclusive, vítimas fatais, algumas delas vítimas permanentes com graves sequelas em razão de acidentes até urbanos, acidentes nas rodovias. Então, é de interesse de todos os órgãos, seja a Polícia Militar, Depatran, Corpo de Bombeiros, todos os órgãos envolvidos na área do trânsito, debater sobre isso e, principalmente, fazer campanhas voltadas à orientação, à prevenção. E, desta forma, nós fizemos várias operações de blitz nesta semana, dando ênfase nesta semana, porque nós sempre fazemos essas atividades, mas com uma ênfase maior durante esse período para tentar conscientizar a nossa população, os nossos motoristas, da importância desse tema e, principalmente, para que eles tenham maior segurança, maior segurança da via para os pedestres, para os ciclistas, para os motoristas, para que os nossos familiares não acabem se envolvendo numa situação gravíssima, que é onde, normalmente, o cidadão de bem acaba se ferindo e onde a Polícia Militar acaba tendo um atendimento, são em situações de trânsito. Dificilmente o cidadão de bem acaba se envolvendo numa ocorrência policial ou numa outra situação que ele dependa da Polícia Militar. Mas, infelizmente, a gente acaba vendo que esse cidadão que respeita a legislação criminal em outras situações, ele acaba, por vezes, sendo displicente numa ação de trânsito, desrespeitando algumas infrações e, por isso, acaba sendo penalizado com notificações ou, pior disso, ainda que é os ferimentos em razão de sinistros e acidentes de trânsito. O comandante pontua alguns agentes causadores de acidentes no trânsito. Eu acho que o principal deles, no meio urbano, é a falta de atenção. Então, nós temos muitas coisas que drenam a atenção do motorista, né? Seja o aparelho celular, seja o painel dos veículos cada vez com mais funções e, desta forma, distraindo o motorista. Motoristas cada vez mais usando a climatização do veículo com ar-condicionado. Então, veículos fechados, com som ligado, isso faz com que ele perca atenção no redor. Isso, por várias situações dessa natureza, acabam gerando acidentes. Em questão de rodovias, ainda a gente verifica que talvez o maior número de acidentes são em razão do excesso de velocidade, desrespeito da legislação e, por isso, acabam se envolvendo em acidentes. Ainda o fator embriaguez, ainda é um fator presente, ainda é um fator que a nossa sociedade já melhorou muito, mas ainda não captou 100% desse respeito à legislação voltada à embriaguez. Temos ainda acidentes, mas já há uma preocupação maior das pessoas em não ingerir bebida alcoólica e, desta forma, quando ingerir, não dirigir.